Mas aquelas negras todas eram lavadeiras, inclusive a minha mãe também foi lavadeira, nos criou, criou cinco filhos à base de lavar roupa. Eu fui educada, fui criada, fui educada sem pai. Foi só a minha mãe que nos criou. Conheci também a mãe da Bela, da Francimar, ela morava no Pico das Águas. O pai dela era peixeiro dentro daquela feira lá. Eu não sei como é o nome daquele mercado de lá. Conheci a Dona Siverina, que era a Dona Siverina, ela era a rezadeira quando tinha festa de tambor lá na minha tia avó Maria Estrela. Tinha também uma senhora que morava com a minha avó, era a Dona Antônia Lobão que tinha sido filha de escravo. E muita gente mesmo, muita gente conhecida. Música 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 Tchau.